Música Quem passa pela Praça dos Expedicionários aqui no Jardim São Jorge já pode notar que existe uma mudança muito grande. Foi colocado um avião no centro da praça. Mas você sabe de onde veio esse avião? Qual é a origem desse avião? É isso que hoje o Paranavá em Destaque veio contar pra você. Bora conferir? Música No ano de 2015, aqui em Paranavaí, depois de alguns anos de investigação, junto com a Polícia Federal de Maringá, nós realizamos a apreensão de duas aeronaves que eram utilizadas para o tráfico de drogas e para o contrabando. Então, depois de fazer uma gestão justa junto à Justiça Federal de Maringá, nós conseguimos a doação desses aviões para o município de Paranavaí para que nós pudéssemos, então, transformá-los em monumentos justamente do combate, demonstrando o combate ao tráfico de drogas aqui na nossa cidade. Um deles, de prefixo paraguaia, já foi instalado na Praça dos Expedicionários, vai receber uma pintura nova, toda uma reconfiguração, e o outro que sofreu uma tentativa de abate pela Força Aérea Brasileira vai ser instalado no Centro Cívico, no novo bairro, onde serão construídos vários órgãos públicos, entre o Fórum, a Delegacia, Nova Prefeitura e também a Câmara Municipal. Legenda Adriana Zanotto